Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vídeo aqui no canal, mas antes quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, tranquilo, na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade. Prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde. Estou eu cá com Ele. Bom dia, pessoal, paz e Deus a todos. Gente, agora são 5 horas da manhã em ponto, já estamos saindo aqui. Vou acompanhar o Xande no trabalho, porque eu vou voltar com o carro, né? Então ele vai ficar trabalhando e eu volto com o carro. E aí eu tenho umas coisas pra resolver aí, daqui a pouco eu conto pra vocês a novidade, né? E vamos ver, vamos ver o que que acontece aí, né? E a gente vai fazer compra hoje? Bora! Então, aí a gente tá combinando aqui, talvez na hora que eu for pegar ele, a gente já vai direto pro mercado. Tá? Mas é isso, bora começar o nosso vlog. Hoje já de madrugada pro meio da rua aqui no carro. E é assim que as coisas vão acontecendo na nossa vida. Bora começar o nosso vídeo, não esqueçam de avaliar o vídeo que é muito importante pra gente. Pessoal, já vou catar o carro e ir embora pra casa, né? E esse negócio do Xande é muito baixo, não dá a minha altura de jeito nenhum. É porque ele dirige aqui no fundo, né? E eu não, eu já puxo o banco pra frente, senão eu não alcanço os pedais, né? Mas enfim, vou conversando com vocês. Como tá muito baixo, ó, se eu for dirigir... Deixa eu ver onde vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou virar a câmera. Aí, vamos dirigindo e conversando, tá bom? Fica melhor assim. É... Eu vim acompanhar o Xande pra voltar com o carro, porque o SUS, né? O pessoal do SUS, a Secretaria da Saúde, entrou em contato comigo pra tá marcando a consulta com o cirurgião, gente. Aí, eu até fui ontem, porque eles tinham falado que era até as três da tarde. O Xande chegou correndo e eu catei e fui com ele rapidinho lá. Mas, quando eu cheguei lá, a moça falou assim pra mim, não, é até a meio-dia. Aí, eu falei, nossa, até meio-dia, né? O Xande trabalha, fica complicado de eu vir com o carro, né? Aí, ela pegou e falou que era até meio-dia. E o Xande falou, não, então você me leva amanhã. E aí, você volta e vai lá ver certinho, né? Marca a consulta. Ela pediu pra levar tudo que eu tenho de exames, né? Eu vou pegar lá em casa. Então, agora cedo, eu vou fazer isso. Agora cedo, eu vou pegar e vou lá ver quando que será marcada essa consulta, tá? Então, vamos ver se vai ser próximo, se não vai, né? Enfim. Aí, os nossos planos é fazer o quê? Eu vou, resolvo isso aí. O Xande falou pra eu ver se eu quero pegar alguns legumes, né? E verduras. E aí, depois, na hora que ele estiver saindo, eu vou com o carro pegar ele. E a gente já vai fazer a compra do mês. Porque depois eu vou fazer a cirurgia. Eu não sei como que vai ser. Eu não queria ficar andando, né? Enfim. Eu queria... Não sei como que vai ser. Então, aí, a gente fica mais quietinha em casa. E o Xande gosta de fazer a compra comigo. E eu gosto de fazer a compra com ele. Não sei, gente. Não sei nem explicar, viu? Eu sei que a gente faz compra juntinho, né? Toda a vida foi assim. E é isso. Então, essa é a novidade aí. Tô voltando com o carro pra sair resolver a questão aí da consulta, né? Com o cirurgião. Que é pra analisar, né? A questão das peles no braço, na barriga. Então, é pelo SUS, tá? Não tem nada a ver com a cirurgia que eu vou fazer no sábado. Que no sábado é reparo do pescoço, tá? Então, vamos lá, né, gente? Lembra que eu falei com vocês que na minha vida as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo? Tem época que não acontece nada, nada. Tem época que acontece tudo junto. Aí, vamos lá. Vamos nos preparar aí. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. da casa lá antes de tomar café, e agora eu vou cuidar aqui dos grupos, que eu tô muito feliz com o resultado de cada uma, teve meninas que eliminou 4 quilos em uma semana, gente, do dia 2 de janeiro à terça-feira, eliminou 4 quilos, nossa, eu tô muito feliz com o resultado de todas aí, né, e pra você que tem interesse de entrar no grupo, eu vou começar a montar nova turma no final de janeiro, pra início previsto dia 5 de fevereiro, tá bom? Então, é, e eu tenho até que deixar alguns conteúdos prontos, porque eu não sei como que vai ser esse negócio aí de consulta com cirurgião no SUS, não sei se vai ser pra Campinas, não sei se vai ser em Jundiaí, enfim, ou pra São Paulo, então, eu tenho que deixar meio que tudo no jeito pra fazer a montagem de grupo, né, que aí eu vou me cuidar e não vou deixar de ajudar vocês aí do outro lado, tá certo? Então, agora eu vou cuidar dos grupos aqui, meu aparelho já está aqui, vou cuidar das meninas, e depois a gente já vai começar a dar uma organizada aqui. Já tô começando aqui, e eu comentei com vocês que eu tenho um armarinho aqui que ele precisa ser limpo, sabe? Eu já tô até com o meu caderninho na mão, pra gente poder ir marcando o que precisa comprar, e eu gosto de fazer a nossa lista, né? Esse armário meu aqui tá bem tenso, eu lavei cozinha, lavei vitrô, lavei grade, mas eu não abri ele, por quê? Porque eu sei que eu vou demorar pra organizar, sabe? Eu conheço a pessoa, então, com a cozinha pra lavar as coisas, iria atrasar um pouco mais, né, a lavagem da cozinha, ia demorar a secar, enfim. Então, agora eu vou organizar esse armário, que eu guardo mais temperos, né? E a parte de baixo ali, que eu coloco alguns descartáveis. Tá bem tenso, e assim também, gente, esse armário, ele é um armário bem antigo. Eu comprei ele, quando eu montei a nossa cozinha na outra casa, e eram várias peças assim. E aí, essa peça, ela tava sobrando, aí eu trouxe essa e uma que tá aqui no banheiro, que eu guardo o tapete. Então, ele é um armário bem antigo, porém, ele é um armário bom. Só que, ele... Às vezes a gente abre ele, ele não fecha, às vezes a gente fecha, ele não abre, né? Então, ó, ele é um armário bem bom, ó, tá vendo? Eu não vou abrir tudo, pra não ter medo dele tombar, porque ele sai a gaveta toda. Mas, ó, tá bem bagunçado, gente. Por quê? Porque aqui em casa, as coisas acontecem, não é tipo só eu que faço comida, né? Então, o que que acontece? Às vezes, que nem teve... teve uma comemoração aqui, e depois teve na virada de ano e tal. Aí, o pessoal vai pegando tempero, vai mexendo, às vezes joga com pressa, né? Então, acaba mesmo que bagunçando. Eu coloco o saquinho pra colocar as coisas no freezer. Deixa eu cantar aqui. Isso aqui, gente, eu achei genial. Vocês não vão imaginar o que que é isso, ó. Talvez vocês já conheçam, né? Pra mim, parece que é novidade, mas vocês já devem conhecer. Isso aqui é soja de bacon. Vocês acreditam? Ó. Quer ver? É bem crocante. Soja de bacon. Aí, eu comprei um pouquinho na casa de produtos naturais. E aí, às vezes, o Caíque coloca por cima do ovo. Fica muito bom. Aí, eu vou comprar um pouco mais, porque ele gostou bastante. Ele tá usando de pouquinho pra não acabar, vocês acreditam? Aqui é a farinha panko. Panko, que é pra empanar, né? Aí, tem um monte de coisa aqui, ó. Que a gente vai fazendo, por exemplo, ah, fizemos o lanche do ensaio. Aí, na correria, vai colocando as coisas aqui, de qualquer jeito, entendeu? Então, não tem jeito, não é bagunça mesmo. Eu sempre gosto de ter esses potinhos. E é baratinho, sai um real, um dez. Principalmente quando tem sorvete, sobremesa. Eu acho que facilita bastante aí, né? Esse aqui é a farinha que eu também comprei na casa de produtos. Ó, farinha de aveia. É, eu paguei doze reais o quilo. Eu comprei meio quilo, tá? Eu sempre uso essa farinha aqui nas receitinhas mais fit, em casa. E eu gosto de comprar de meio, meio quilo, gente. Por quê? É, uma vez eu comprei e eu demorei em usar e ela mofou, tá? Então, eu prefiro comprar assim, ó, de pouquinho. Ficou seis reais e meio quilo. Então, depois eu já vou colocar ali no pote. Eu fui lá esses dias, fiz uma comprinha boa lá, sabe? Comprei bastante tempero, só não tive... Aqui é canela, ó, mais copinho de cafezinho. Ó, tem outro, outra embalagem de sobremesa, tá vendo? Ah, esse aqui é noz, foi a irmã Val que me deu. Cravo. Ai, gente, esse aqui acho que é pó de alho. Páprica picante, páprica defumada. Farofa. Nossa, eu achei que tinha acabado a farofa do Kaique. Eu até lavei o pote pra eu marcar pra fazer a compra. Ó, derrubaram a farinha pampo aqui. Essas colherzinhas aqui, gente, até hoje eu não entendi. Ó, ó o tamanho da colher. Aí, eu fiz uns potinhos de gelatina. Falei, ah, vou aproveitar as colherzinhas. Aí o Xande falou, não tem como comer com isso aqui, não. Meu Deus do céu. Ó aqui, gente, a minha cestinha de tempero. Porque nem tudo cabe nos vidros, né? Ah, uma coisa que eu gosto de deixar aqui é vela e fósforo. Aí eu deixo uma xicrinha. Por quê? Às vezes acaba a energia, eu já sei aonde tem, entendeu? Pra eu poder tá acendendo uma vela aqui, né? Então, eu gosto de deixar sempre nessa gaveta, porque fica mais fácil de achar no escuro. Vou pegar aqui, gente, e juntar. Olha como que tá aqui dentro, ó. De farinha que foi derrubada. Farinha pampo. Ó lá, ó. Aí eu nem tava mexendo por causa disso. Eu já sabia que ia dar um pouquinho de trabalho aqui, né? Eu já sabia que ia dar um pouquinho de trabalho aqui, né? Yeah, 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 yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. Tchau. Gavetas organizadas, gente. Agora eu vou dar uma limpadinha nessa parte de cima aqui. Eu gosto bastante de deixar a fritadeira aqui porque é um ambiente mais aberto, né? Mas aí as outras coisas acabam ficando apertadas. Mas é assim, né? Eu vou lavar essa bandeja aqui. Não sei se eu troco ela, vou dar uma olhadinha. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui. A fritadeira eu já deixei ela lavada também. Né, Melchinha? O que a Melchinha tá querendo, Mel? Conta pra mim. Tá? Você tá meio que sem saber o que fazer, né? Tchau. 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 Cheguei em casa, gente Consegui resolver várias coisinhas Que estavam pendentes Daqui a pouco eu converso com vocês mais tranquilas E o Xande falou Pri, vê se você consegue comprar os legumes Porque normalmente pra lá Não é dia de promoção de legumes Então peguei aqui no mercado próximo Que é dia de promoção Uma alface americana R$ 4,99 O pepino Tava R$ 2,99 Porém, gente, olha o tamanho do pepino Muito grande, esse pepino dá pro mês inteiro Mas tava R$ 2,99 Só que como ele era grande Acabou não ficando barato Peguei um pouco de abobrinha, acho que tem um aí Aí eu peguei mais três Como eu vou fazer a cirurgia Eu não vou poder ficar saindo, né Limão O limão tava R$ 2,99 o quilo A abobrinha tava R$ 3,99 Abacate eu peguei um Quem gosta bastante é o Xande Aí eu peguei a R$ 4,99 o quilo Coco, coco seco Peguei um R$ 3,49 o quilo Aí aqui eu peguei seleta Tava R$ 0,49 Peguei dois E grão de bico R$ 0,49 também Ele vence em março, tá? Por isso que tá esse valor Então R$ 0,49 Então R$ 0,49 o quilo Saiu R$ 2,00 Quatro unidades Peguei mortadela Que o Xande gosta Ele gosta dessa ouro Por isso que eu peguei R$ 26,90 o quilo Ficou R$ 5,70 Peguei R$ 200 gramas E uma quali Que tava R$ 5,99 Com sal, tá? Banana R$ 3,99 o quilo Aí eu peguei uma Que ainda tá meia verdinha E uma madura Porque aí não madurece Tudo ao mesmo tempo, né? Laranja R$ 2,99 o quilo Peguei quatro unidades E ela tá bem boa, ó, gente Se aperta assim Você vê que ela tá molinha Aqui Tomate R$ 5,99 o quilo E cebola R$ 5,99 o quilo Também Aí Essas coisinhas Ficou em R$ 57,79 Tá? R$ 57,79 Essas coisinhas aqui Eu acho que Bom O mais caro aqui Foi a cebola R$ 7,64 O total Tá? Mas tá aqui Agora eu vou higienizar tudo Vou guardar Porque aí A tarde A hora que eu for com o Xande Eu pego as outras coisas É... Parte de fruta O Kaique tinha pedido maçã Mas aqui tava muito feio E tava R$ 10,90 Aí eu pego lá Umas unidades de maçã Lembrando que eu faço assim A soma da semana Tá? Não é pro mês inteiro Claro que a cebola Dura bastante Mas às vezes Em uma semana A gente termina De usar a cebola Então eu vou pegar Só a maçã E vou pegar alho também Que aqui não compensa Agora Em casa Tem bastante manga Tem uva Vontade, né? Aí banana Laranja Tem um pouquinho de laranja Também na geladeira O coco também Abacate Então Perfeito Tá? E é isso pessoal A berinjela Tava R$ 2,99 Eu não peguei Porque eu tô com Três berinjelas grandes Na geladeira Pra usar Então eu não peguei Por causa disso Tá? E essas foram As comprinhas aí Que eu fiz De legumes Verduras E algumas frutas Terminando aqui Gente Na correria Um almoço Aí eu já fiz aqui Arroz Feijão Que é só colocar No prato Pra aquecer Não tô aquecendo De bastante Porque Mais é o Kaique Que tá comendo Eu vou comer Minha sopa Que eu tô aquecendo Também no meu prato E ele pediu Lasanha de berinjela Então eu tô montando Uma lasanha Porém não tem Queijo mussarela Né? Aí eu tostei As fatias Da berinjela Fiz um molho Agora eu tô colocando Aqui queijo Parmesão ralado Ó E vou colocar aqui Um pouquinho Um pouquinho Dessa soja De bacon Esse molho Tem manjericão Também Olha que bonito Ficou Agora eu vou colocar Um orégano E a gente leva No microondas Rapidinho Ó Uma misturinha Diferente Aí pro Kaique Aí tem uma salada Que eu fiz Com grão de bico Pra ele ontem Fiz essa salada Ontem pra ele Que já tá até aqui Na mesa Deixa eu ver Aqui é o feijão Que ele vai aquecer E aqui a salada Ó Com grão de bico Já tá prontinho Aqui E vai ser isso Porque eu tô comendo Sopa Que já tá no microondas Aquecendo Então vai ser isso Aí a hora que a manda chegar Eu fiz pernil Que tá num potinho Na geladeira também Aí ela só vai aquecer Tem alface Que eu trouxe Que aí ela monta Outro tipo de salada O Kaique gosta De grão de bico Ela já prefere Alface com manga Agora a gente coloca No microondas Pra dar uma leve aquecida Olha que bonito Gente agora São meio dia E trinta e cinco Saindo de casa Almocei O Kaique deixou A louça lavada Ele falou que depois Vai na academia E eu comecei A editar um vlog Não deu pra terminar A edição Então a hora que eu chegar Lá no posto Se eu tiver que aguardar Um pouquinho Aí eu vou adiantando A edição do vídeo Pra vocês tá Então bora lá gente Bora buscar o Xande Gente agora são Uma e vinte e três Já estou aqui Esperando o Xande Tô terminando A edição desse vlog Eu acabei de ver Que eu não comentei Com vocês A respeito da consulta Eu cheguei lá Ela pegou Todos os meus documentos Cartão de SUS Endereço Tudo certinho Fez um cadastro Pegou os resultados Meus exames também Inclusive da mamografia E aí ela falou Que ia encaminhar Marcar uma consulta Com um cirurgião Aí esse cirurgião Ele vai fazer Uma avaliação E ele vai fazer Uma outra guia Encaminhando Pra Unicamp Ela falou que provavelmente Eu vou pra Unicamp E aí ela explicou Algumas coisas Lá pra mim Ela perguntou Quais as partes Que eu queria Fazer Aí ela perguntou Quais as partes Que eu queria fazer Eu falei Que o que me incomodava Era o braço E a parte da barriga Ela falou assim A hora que você Entra lá Aproveita E faz tudo Só que assim Ela falou que Por exemplo O braço Eles não fazem Junto com a barriga Então tem que ser Um dia só Pro braço Então seria Tudo separado Ela também já Me informou Que quando eu Fizer a cirurgia O transporte Será feito Por ambulância Então a ambulância Da cidade Vai me buscar Lá na Unicamp Diz que eles Não liberam Assim De carro Eu achei estranho Porque o pessoal Que faz particular Tudo vem embora De carro Mas enfim Foi o que ela Me passou de início Depois conforme As coisas forem Acontecendo Eu vou avisando Para vocês Mas ela falou Que eu vou ser Chamada lá Pela Unicamp Depois na segunda Consulta Já seria na Unicamp E é onde Eles vão me pedir Todos os exames Eles vão ver esses Mas vão me pedir Mais alguns exames Inclusive A ultrassom Total do abdômen Eu falei para ela Que eu já fiz Tem uns dois anos E não tinha dado nada Até porque Eles estavam achando Que tinha líquido Na minha barriga Depois que eu emagreci Que diz que normalmente Fica E no meu Graças a Deus Não teve nada E aí ela falou Não, aí você vai ter Que fazer um atualizado Eu falei Ah tá, tá ótimo Não tem problema nenhum A gente faz E é isso Então agora Eu estou aguardando Ela falou que hoje Ela já ia Entrar em contato Para ver se consegue A vaga com o cirurgião O mais rápido possível E aí eu vou ser Encaminhada De qualquer jeito Não vai ser feito Por aqui mesmo Tá bom Mas é isso Só para atualizar vocês Conforme as coisas Forem acontecendo Eu vou mostrando E vamos tentar Fazer pelo SUS Enquanto isso Eu vou segurar A alimentação Enquanto isso Eu vou fazer O reparo do pescoço Que vai ser Depois de amanhã Então eu estou gravando Esse vídeo na quinta Então no sábado Já vai ser feito O reparo do pescoço Vamos ver também Como que vai ser O que vai acontecer Até então Eles vão fazer Uma análise lá E aí eu vou mostrando Tudo para vocês Porque o meu canal Eu gravo O que acontece comigo O meu pós-emagrecimento Todos os procedimentos Que eu estou buscando Inclusive Muitas meninas Emagreceram E também estão Nessa luta De tentar retirar De pele Que nem ela me explicou Se você não retirar Esse excesso Tem todo o desconforto A questão da saúde Que assa Tem que sempre manter Sequinho Higienizado O peso também Que fica sobrecarregando A coluna Então ela me explicou Certinho A gente conversou Bastante hoje Mas de início O que eu vou passar Para vocês É isso O que foi passado Para mim Vou encerrar Esse vídeo por aqui Já estou aguardando O Xande ali Está dando o horário dele E aí a gente vai Para o mercado Então eu vou finalizar Esse vídeo Porque o próximo vídeo Ele será só A compra do mês Tá bom? Agradeço vocês Que têm acompanhado Nosso vlog até aqui Um super beijo A todos vocês Que Deus abençoe Grandemente Cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau